Vem ver o meu saldo é assim, amor você pode provar Mas deixa o que eu quero viver, vem ver o meu saldo é assim Amor você pode provar, mas deixa o que eu quero viver Eu sou o que eu quero fazer, eu quero ser o que eu quero Estou de sol no lugar, só bateu de morar, na hora de desabouro, minha tristeza não gostar Você é o que eu quero ser, se liga de sol no lugar, meu saldo é de raio Eu sou o que eu quero falar, mas deixa o que eu quero viver Eu sou o que eu quero viver, eu sou o que eu quero viver, essa conta não gostar Você é o que eu quero fazer, eu sou o que eu quero viver Eu sou o que eu quero dar, vem ver o meu saldo é assim Amor você pode provar, mas deixa o que eu quero viver Nem ver o meu saldo é assim, amor você pode provar, mas deixa o que eu quero viver Música 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 Música